Antes que alguém me comentar, cadê os vídeos de garimpo de montagem de PC e tudo mais? Calma, eu não parei de fazer, inclusive, olha, vai ter vídeo de um MacBook White que eu comprei destruído, eu estou esperando as peças chegarem, de um iMac 2011 que também tá ficando bem legal, e um que já tá quase pronto, que é um PC Gamer com peças usadas do AliExpress e OLX, trocando muita pasta térmica, já já ele vai sair. Não é porque eu tô fazendo esses vídeos de unboxing com uma análise mais rápida que eu parei não, tá bom? Mas eu espero que vocês apoiem, porque antes no estúdio antigo não dava pra fazer isso, e agora que dá pra fazer com duas câmeras e com mais qualidade, beleza? Pode ficar tranquilo, que ainda vai ter muito garimpo, muita pasta térmica e muita montagem de Mac, PC, upgrade, vocês vão gostar bastante, tá bom? E sem mais longas, vamos para o vídeo de hoje que eu acho que ficou bem legal também. Valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo pra quem tem ou tá querendo comprar um Nintendo Switch. O meu tá aqui, todo personalizado, já já eu vou falar sobre isso que eu fiz nele, mas eu vou mostrar acessórios que eu tenho que eu acho, um deles pelo menos, obrigatório de se ter. E eu vou começar por ele. Um dos grandes problemas do Switch, eu tô jogando The Witcher aqui, é que ele não tem Bluetooth. Aliás, ele tem, pra comunicar com os controles e tudo mais, porém você não consegue usar um fone de ouvido sem fio. Só que, tem esse pequeno adaptador, esse pequeno dongle, que você compra em sites como o AliExpress e tudo mais, que resolve esse problema. E ele é literalmente o plug and play. Você vai pegar ele, vai ligar no seu Switch, na USB-C do Switch, bem fácil mesmo. Ele já vai reconhecer como um áudio USB. Vou mostrar aqui de novo pra vocês verem. Quando eu colocar ali, vai aparecer ali USB. Então, o seu Switch fica assim. Você ainda consegue carregar o Switch, porque ele tem um pass-through de USB tipo C embaixo, e tem um botãozinho que é pra parear, ou mudar pra A e pra B. E como que faz pra parear, já que não tem interface nem nada? Ele vai tentar buscar fone de ouvido. Então, se você chega do lado com fone de ouvido, liga o fone de ouvido, ele vai começar a entrar no modo de pareamento. Em pouco tempo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, em pouco tempo, ele vai parar de piscar a luzinha de pairing, e vai conectar ou A ou B. E você já pode colocar seu fone e jogar seu jogo preferido, sem incomodar ninguém, ou sem precisar usar um fone com fio. E uma coisa que eu vou falar aqui, o tempo de resposta é bem interessante mesmo. Eu estou aqui jogando The Witcher, e eu não senti delay nenhum, deixa eu aumentar um pouco o brilho aqui do Switch, não sei se tá dando pra vocês verem legal. E eu não senti assim, delay nenhum, na hora de eu fazer algum combo, fazer algum ataque e tudo mais, e reproduzir o fone. E vocês podem observar que ele tem um A e tem um B aqui. Só que eu peguei outro fone pra tentar parear, e eu não consegui parear dois ao mesmo tempo, ou eu liguei os dois, os dois estão ligados, não sei se tá dando pra vocês verem a luzinha aqui, os dois estão ligados. Atualmente é esse que tá conectado, inclusive são fones muito bons, esse daqui é um M-Pow H5, que eu já fiz vídeo há mais tempo no canal, fone excelente, extremamente confortável, isola bem o ambiente exterior, e assim, tem uma bateria excelente, uma qualidade muito boa, eu vou deixar o link pra comprar aí na descrição também. E esse aqui é um da Blitzwolf, que é um pouco mais baratinho, que eu peguei pra testar. A construção é bem mais simples, o vinil dele também é bem mais simples, mas é um fone bem mais barato. Mas então falando, eu não sei muito bem como que muda entre A e entre B, eu já entrei na internet, procurei, porém pra conectar com um fone só, ele funciona show de bola. E assim, sem delay nenhum, usa bluetooth 5.0, você não vai ter problema nenhum, você não vai ser taxado, inclusive ele tem um extensor USB tipo A, pra USB tipo C, que você liga ele na dock, pode jogar às vezes com fone de ouvido na televisão. Isso é muito legal mesmo. E agora já que eu falei de televisão, deixa eu desconectar aqui, desligar esses fones. Aqui no estúdio eu não trouxe a dock oficial do meu Nintendo Switch. Eu comprei essa daqui, que tinha recomendações muito boas no AliExpress também, quando eu comprei esse adaptador bluetooth, e resolvi pegar. Muita gente vai comentar aí, poxa, mas tem história de dock brincando suco, twitch, não sei o que. Pessoal, eu vi muita gente falando bem dessa dock, eu mesmo já estou usando tem um tempo. E o principal é a fonte Ceboa. Essa é uma dock bem simples, vocês podem ver, aqui atrás temos todas as saídas dela, no caso, uma saída USB tipo C, pra você ligar a fonte, USB 3.0, duas USBs 2.0, e é claro, a saída HDMI. Ela tem uma construção bem simples mesmo, é uma dock bem baratinha, hoje que eu estou gravando esse vídeo, está custando a faixa de 120 reais, enquanto uma original custa às vezes 400, eu preferi colocar essa. E eu acho que fica muito bonito, porque, olha só, vou colocar o switch aqui, deixa eu desligar ele. Aqui, você não esconde a tela, né? Ele fica bem bonitão mesmo, aí você liga os cabos atrás, pra ficar no setup, eu acho que fica inclusive mais bonito, do que a dock original da Nintendo, olha só. E eu sei que vocês estão curiosos, essa carcaça do meu Nintendo aqui, eu também comprei do AliExpress, e fiz há muito tempo atrás no meu Instagram, trocando, não é um processo muito fácil de fazer, mas eu queria personalizar ele, então eu achei que ficou bem legal, o Nintendo Switch transparente, olha só. E também não tem problema nenhum de jogar na TV, ele vai fazer o upscale bonitinho, o seu Switch vai rodar normal, eu pelo menos não tive problema nenhum, com essa dock. E já que eu falei de jogar na televisão, uma coisa que muda a forma de jogar, é esse controle aqui. Eu já fiz vídeo dele também há mais tempo, porém ele ainda é meu controle preferido, do Nintendo Switch, eu acho ele muito melhor, do que jogar com os Joy-Cons, ou qualquer outro Pro Controller. Ele dá 8-bit Doe, e a vantagem é que ele não funciona só no Nintendo Switch, você pode parear com o seu celular, você pode usar no seu computador, e até mesmo naquele Nintendinho clássico, se você tem o adaptador que vem com ele. O meu já está até um pouquinho surradinho, porque eu uso ele já tem bastante tempo. Temos dois analogos, o L e o R, o L2 e o R2, e ele parece com controle de Super Nintendo. Só que o Super Nintendo é europeu, tanto é que vocês podem ver os botões coloridos aqui. A bateria desse carinha é simplesmente infinita, sério mesmo, eu não consegui medir, ah, dura 10, 15 dias, porque eu fico muito tempo sem carregar ele. E para carregar, ele tem o conector USB tipo C aqui, e carrega bem rapidinho mesmo. Para mim, esses três acessórios são must have, de você ter no seu Nintendo Switch. Como eu falei do caso da Adoc, o principal é você ter uma fonte original, eu vou deixar o link para comprar uma fonte original, com a potência toda certinha, para você não ter problema, e aí você pode jogar numa boa. Isso daqui é simplesmente sensacional, eu acho, assim, absurdo, não entra na minha cabeça, por que a Nintendo não libera o Bluetooth do Nintendo Switch para conectar um fone de ouvido. Ia facilitar muito. Mas é isso, isso foi um rápido vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Me fala se você gosta desse estilo de vídeo, acessórios para videogame e tudo mais, que eu tento trazer mais para vocês. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.